O grande é o privilégio que eu tenho neste dia de poder compartilhar consigo algo que está a fervilhar no meu coração. A Bíblia nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas e há um tempo certo para que o propósito de Deus seja estabelecido na Terra. Agora, deixe-me dizer que hoje eu tenho algo dentro de mim que tem determinado que para si é chegado o tempo de você ter a resposta do milagre que tanto procura. De você encontrar hoje, no dia que se chama hoje, a estação certa para receber de Deus aquilo que tem buscado dele, inclusive aquilo que tem semeado para poder colher-se. Neste dia, ousadamente, eu quero orar por si. Eu quero declarar que a bênção de Deus se manifesta na sua vida. Ousadamente, eu ordeno agora a todo o temor que desapareça do seu corpo. Eu ordeno a todo o câncer que seja desfeito, que seja aniquilado nesta hora. Eu declaro que toda a pobreza foge da sua vida e a abundância de Deus chega até si. Nesta hora, eu declaro que a graça de Deus é superabundante em todo o seu viver. É chegada a hora, é chegado o momento de ver a manifestação de Deus na sua vida. Neste dia, regozije-se em Deus porque a sua estação mudou. A estação do sobrenatural, a estação de Deus na sua vida é chegada. Receba de Ele aquilo que Ele tem prometido. Receba de Ele a sua bênção, a sua graça, o seu favor. E neste dia, regozije-se em Deus. Enquanto louva e enquanto escuta a sua palavra, saiba isto. Deus o ama. E deixe-me terminar dizendo-se, jamais esqueça que é juntos e em Deus nós faremos provezas.